Jornalista José Gama diz que o coletivo de juízes do Tribunal Constitucional em defesa da verdade eleitoral deve anular os resultados das eleições. O gosto da Silva Tomás não pode ser o único homem a carregar o fardo de ser o símbolo do combate à corrupção, afirma jurista Rafael Marques. Presidentes da Rússia e da China vão encontrar-se na próxima semana no uso da questão, o desenvolvimento a não perder. Ao vivo em 3, 2, 1. Senhor todos, bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Muito boa tarde. O Tribunal Constitucional pode a qualquer momento ditar o diferimento do recurso da Unita e anunciar o vencedor das eleições de 24 de agosto. Em meio, o perfil dos juízes é apontado como desfavorável para o partido do Galo Negro. O presidente da Unita, Adalberto Costa Júnior, pediu na semana, na segunda-feira, uma inspeção judicial a todas as atas eleitorais em posse da Comissão Nacional Eleitoral e dos partidos geopolíticos, no sentido de confirmar a sua autenticidade. Numa declaração sobre o processo eleitoral após as eleições de 24 de agosto, Adalberto Costa Júnior propôs igualmente a comparação das atas na posse dos diversos concorrentes com as atas da Comissão Nacional Eleitoral e apontou discrepâncias de mais de 500 mil votos que, segundo disse, altera os resultados anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral, CNE, a favor da Unita. A Unita interpôs um recurso dando início a um processo de contencioso eleitoral junto do Tribunal Constitucional apontando alegadas irregularidades no processo e admitiu recorrer a instâncias internacionais. Nesta quarta-feira pode ser conhecido o posicionamento final do Tribunal Constitucional. O jornalista José Gama, que falava a rádio Despertar, ao descrever o perfil dos 11 juízes que acompanham o Tribunal, disse que a Unita está em grande desvantagem. Na sequência da sua intervenção, disse que, em defesa da verdade eleitoral, o coletivo de juízes deve anular os resultados. É alguém com uma cultura de obediência política ao presidente e lógico que não vai tomar decisões que possam prejudicar ou tirar o seu partido da posição em que está. Temos a vice-presidente, uma senhora que já deveria ter jubilado no dia 8 de maio, que é a dada reconhecida com o seu aniversário e que completou 70 anos. Já deveria ter saído, mas na altura houve aí qualquer artifício. Ela alugou que tinha alguma experiência eleitoral e que iria sair apenas depois das eleições. Foi alguém que também fez parte da bancada parlamentar do MPLA. É muito ligada ao presidente João Lourenço. Portanto, temos aqui alguém com um voto garantido e direcionado a tomar decisões que possam favorecer o partido MPLA. Tem outros juízes, tem a Júlia Ferreira também, que é uma antiga funcionária da sede do MPLA. É uma figura que já foi também porta-voz da CNE e foi por aí também indicada pelo presidente da República. E, portanto, temos aqui novamente alguém que, na hora de votar, tem um voto em lealdade e direcionado para quem aí a colocou. Tem outra que é Vitória Isata, também proveniente da sede do MPLA, foi deputada. Há, ainda dois anos atrás, o MPLA a homenageou, portanto, tem também, há também juízes minimamente ou neutros, podem vir a ser neutros ou também equilibrados. Há uma outra juíza que é esposa do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Como este processo envolve o seu esposo, ela não poderá votar, vai declarar-se impedida. Josefa Weber é uma académica, embora tenha sido indicada pela UNITA, mas sabe-se que não tem ligações políticas ou ideológicas à UNITA. É alguém que é conhecida como tendo uma posição independente, provavelmente também pode provocar nenhum equilíbrio e atuar ou agir com alguma justiça. Mas o importante aqui é que os juízes possam agir da sua livre consciência, porque essas eleições cometeram-se erros graves, cometeram-se violações graves contra a lei. O recomendável era mesmo os juízes cumprirem com a lei e mandar anular essas eleições, porque elas foram feitas na base de violações. Comenta o jurista e jornalista Rafael Marques que Augusto da Silva Tomás, antigo ministro dos transportes, é a única figura relevante que está a cumprir pena definitiva de prisão no âmbito de combate à corrupção para o jurista. Augusto da Silva Tomás é o solitário símbolo preso de combate à corrupção e isso coloca-o numa posição especialmente vulnerável, sempre com os olhos da sociedade civil focados nele. Recorde-se que em 18 de março de 2022, Augusto da Silva Tomás tornou-se elegível para obter a liberdade condicional. O atual regime de liberdade condicional está previsto nos artigos 59 e seguintes do Código Penal e determina que um condenado será colocado pelo tribunal em liberdade condicional quando se encontrar cumprida metade da pena, desde que se cumpram duas condições. Explica o também jornalista que, em primeiro lugar, faz-se uma avaliação sobre o arguído, essencialmente aferir se ele teve bom comportamento durante o período prisional e tentar perceber se não voltará a cometer crimes após a libertação. Na segunda hipótese, esclarece o jurista que é preciso saber se a libertação do arguído perturba a paz social, isto é, se transmite uma mensagem errada para a sociedade. Sobre estas avaliações, Rafael Marques, referindo-se a fontes, diz que Augusto da Silva Tomás deveria ser libertado, uma vez que o comportamento do prisional, dizia Augusto da Silva Tomás, tem sido impecável e a possibilidade de voltar a cometer crimes no futuro, é exígua. Escreve o jurista, para muitos, a libertação de Augusto da Silva Tomás, a meio da pena, vai significar que o combate contra a corrupção é laxista e insignificante, não sendo, por isso, compatível com a defesa da ordem jurídica e da paz social. E acrescenta o especialista Augusto da Silva Tomás, não deve ser prejudicado pelo facto de ser um caso único e de ter os óleos da sociedade em si. Se, por um lado, o combate contra a corrupção é aplaudido e entendido como premente para fazer o país progredir, por outro lado, verifica-se a necessidade de reequacionar os métodos. Em soma, defende-se que é necessário proceder a um reinício desse combate para o tornar mais efetivo e atuante. É essa a ambiguidade social e a necessidade de um reinício e combate também. O facto de um único homem não poder se carregar o fardo de ser o símbolo de combate, a corrupção que o faz inclinar para se proceder à libertação condicional de Augusto da Silva Tomás, comenta o jurista Rafael Marques. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente da China, Xi Jinping, vão reunir-se na próxima semana, numa semana que vai acontecer no Uzbekistão, de acordo com uma fonte oficial russa. Os dois líderes vão encontrar-se na semana da Organização de Cooperação de Xangai, realizada na cidade de Uzbekistão, digamos, de Samarkanda, nos dias 15 e 16 de setembro, acrescenta o embaixador russo na China. Andrei, 19 aos jornalistas. Estamos a menos de 10 dias do encontro entre os nossos líderes na cúpula de Samarkanda. Estamos a preparar-nos ativamente para isso, disse Denisovic, citado pela agência de notícias estatal russa à visita ao Uzbekistão. Se se concretizar, será a primeira viagem internacional de Xi. Em dois anos e meio, Putin e Xi Jinping encontraram-se pela primeira vez em Pequim, em fevereiro, semanas antes do Kremlin invadir então a Ucrânia. Os dois presidentes supervisionaram a assinatura de um acordo prometendo que as relações entre os dois países não teriam limites. Ainda não está claro se Xi Jinping sabia, na altura do plano de Moscovo, de lançar a chamada Operação Militar Especial na Ucrânia. Até agora, a China, sem condenar a Rússia, tem tudo feito para se manter razoavelmente, digamos, neutra relativamente ao conflito na Ucrânia, evitando possíveis repercussões devido às sanções internacionais, não deixando, contudo, de comprar petróleo à Rússia a preço de saldo. No entanto, Pequim e Moscovo têm vindo a alinhar as suas políticas externas para se opor às forças, às democracias liberais, tanto na Ásia como na Europa e aos Estados Unidos da América. É o fim desta edição, à hora 14, do seu serviço de informação, referente a 7 de setembro de 2022. Boa continuação, estamos juntos. Camunda News Informação atualizada e cidadania